Chuva de sangue rapaz, vem mestre, tá rapaz, não vai conseguir não, aqui é habilidade pura Vamos lá, imagina que você tem tudo, seu cetro, a sua armadura que você veste de mago Mas você não consegue lançar feitiço, como é que você faz? Primeiramente, você vai precisar do Book of Magia O livro de feitiço da sua classe Essa classe que eu estou vestindo é a Blood O ponto é, como é que eu vou conseguir esse livro infeliz? Porque não tem crafting Primeiramente, vocês vão precisar da sua Spell Bind Table Coloca ela no chão, entra nela e coloca o seu livro A partir daqui, você vai ter muitas opções para você escolher Tem arquearia, som do valor, sinfonia Cada um é uma classe Lá tem o Mag, o Mago de Batalha Mas a gente não vai querer não Aqui a gente vai querer o Blood Spell Buck O Spell de Magia de Sangue E para começar, você tem uma magia de sangue aqui Mas como é que eu seleciono outras? É bem simples Vocês vão precisar de instantes Até onde eu sei, ele não tem entregação com Apoteoses Ou no caso Zen, da versão Feb Vocês colocam aqui o seu livro e pronto Você tem como escolher a sua magia Só que você tem que prestar atenção numa coisa Olha ali na lateral Cast Time, velocidade de lançar Range, alcance e o necessário Blood Run O que é isso daí? É uma runa Literalmente Aqui a magia é com base Aparentemente em itens Logo, o senhor precisa de uma runa Para poder fazer a sua magia E existe runa para várias coisas Como a gente está trabalhando com uma de sangue Vamos ver aqui o que a gente vai precisar Vai precisar de uma pata de coelho E uma blanque Runa Ou Ou carne de algum animal Aliás, carne que a gente pode usar Muitas pra caramba Enfim Essa runa Eu posso te dizer que O consumo dela é questionável Se você tiver pelo menos uns 3 packs Você mal vai sentir o efeito de gasto dela Mas isso é para uma gameplay mais serena Não vai tentar inventar de ir para o end Finalizar 38 end seeds com 3 packs Eu acho que vai ser precisar de mais Mas enfim Colocado ali Vamos escolher a nossa primeira habilidade Blood Shower Chuva de Sangue Essa habilidade Para mim é a melhor Porque ela é bem simplória Gasta pouco E no caso ela é rápida Então Dano rápido Logo legal Próximo temos Self Sacrifice Self Sacrifice É o que? O próprio sacrifício Não sei exatamente como funciona Mas o range dela é de 5 blocos Logo Não gostei Ranger muito baixo Aliás, gostei Ranger baixo Sumona Essa aqui é Binge Spell Caraca Não Pera aí Confundi É a Blood Orb Ela sumona um orb de sangue Que causa dano Mas enfim Ela tem um cast Rápido Aparentemente Calm Down alto E um Ranger gigante Vou pegar esses dois Só tem um problema De utilizar esse livro Deixa eu ver isso aqui É quando a gente coloca ele para equipar O que acontece? Vocês estão vendo ali Que é o comando de ativação O primeiro comando É o botão direito Então se eu tiver aqui com um mob E usar o botão direito Eu taco o feitiço nele Se eu for querer utilizar o segundo Eu tenho que apertar o segundo botão E ele vai castar e Pum Toma-lhe o dano O problema é Eu não consigo acessar Um segundo slot Então Fica no meio termo De como você vai utilizar Esse daqui Eu não sei se era melhor Ter mais de um feitiço Porque aparentemente Se você tiver vários feitiços Eles vão ser um para cada Tecla Numerada Então vamos lá A gente tem quatro skills Já pegamos a primeira Vamos pegar o mob forte Aqui O Iron Golem Ih boa Golem vai bugar Um dia ainda corrigiu você Ó O dano Razoável O segundo feitiço É esse da dano Ixi Não está te tarjando não Aparentemente é isso Ah aqui ó Blood Carga Nível 2 É eu acho que ele aumenta O dano dos feitiços E aqui o feitiço nível 3 Toma Deixa eu testar um negócio Você Vamos lá Vamos lá O Golem tem 100 de vida O feitiço nível 3 Leva quanto de dano? Se for 20 pelo menos Já fica bom Qual é? Passou reto Passou torto na verdade Meu e o Golem não leva 1 de dano Vamos Agora já sai Já marquei 10 de dano Aparentemente a gente consegue Causar muito dano Com o nosso Blood Rain Sumando uma chuva de sangue Que causa de 1 a 1.8 De dano Todo segundo Consumindo todas as cargas de sangue O fato é Utilizando essas habilidades A gente consegue causar muito dano E normalmente é dor na distância Por exemplo A distância que a gente atinge Golem Nessa distância você conseguir atingir ele Então se você estivesse Dessa altura Com essa distância O Golem nem ia te tocar O que é extremamente OP Quando tenta alguns inimigos Tipo esse slime Que ele não vai conseguir fazer nada Quando a gente vai enfeitando Vamos lá slime Vamos lá Chuva de sangue Rapaz Vem mestre Tá rapaz Não vai conseguir não Aqui é habilidade pura Eu sou o mago mais trevoso De todas as eras Bem Já passamos pela área dos feitiços O que que falta falar? Consumo Novamente Se você for utilizar runas Vai consumir muito Quando você usa o U No caso Se você está com o Jay Você consegue ver Que você tem vários feitiços Entre um feitiço Que a gente já pode notar Que tem por padrão Aqui no mod É o spell Shaling O que que ele faz? Aumenta todos os tipos De dano De feitiços Então Todos os feitiços Vão dar mais dano Esse é o primeiro feitiço Que Eu acho que vai atuar Como um sharpness Mas no caso aqui Vai ser para os feitiçarias E spell infinity Free To cast Isso basicamente Diz que a gente vai ter Gratuitamente A habilidade De jogar o feitiço Logo a gente não ia precisar Das runas Se a gente conseguisse Desde o início A gente torna as runas Basicamente desnecessárias Mas eu acho que deve ter Alguma coisa para fazer É Dá para fazer Quando você faz Basicamente só a valinha mágica O que que ocorre? A gente pega os feitiços Pega os encantamentos Só que existe alguns efeitos Assim como a poção de força Que deixa os encantamentos E os ataques Ainda mais fortes E isso vai ser necessário Por quê? Porque lembra O dano da nossa primeira habilidade Olha aqui Tá forte A área de encantamento É É um OP Mas para a gente ficar mais forte A gente vai precisar De efeitos Vamos lá As nossas runas Elas fazem Estas aqui Blood Infuser De substâncias Blood Infuser Powder Com eles a gente pode fazer Outras poções Eu não testei ainda Como que elas impactam A gameplay Que nem Aqui a gente tem Blood Endurance Eu não sei se ela aumenta o dano Pois a gente também tem Eu acho que O até feito Com as runas aqui Que é o Blood Spell Power Ah não É esse que é o aumento dano Blood Spell Power Nível 1 20% mais De Blood Spell Power Isso daqui não aumenta Todos os danos É só o de sangue Mas isso Já deixa a gente aberto A possibilidade De criar coisas mais fortes Infelizmente Dá Dá Invalid Potion Charm Para o nosso Mod Zenit Se ele tivesse perfeito Provavelmente funcionaria Mas até esse momento Eu acho que vou ter que utilizar A data pack Enfim Você consegue até esse aqui Nível 2 Que você dá mais 40% de dano De Spell de sangue Mas acabou aí Não acabou não Porque depois de você Pegar os seus encantamentos Depois de você pegar A sua armadura É Porque a armadura aqui Aparentemente Ela aumenta o seu efeito E se você colocar os encantamentos Se eu me lembro Tem um encantamento Tá aqui também Que eu esqueci Olha aqui Viscosidade Isso daqui Aumenta o dano De feitos de sangue E de água Isso daqui Entra como uma Nas habilidades Que a gente pode utilizar Pôr em que aumenta mais O dano ainda Spell Volatidade Aumenta a chance De ataques críticos Quando você faz um feitiço Amplificação de spell Aumenta o dano E a cura Do dano crítico Feito por feitiços Mágico Proteção Reduz o dano mágico Dos inimigos Enfim Vocês podem perceber Que existe várias formas De aumentar o dano Eu gostaria de trazer Todas as aqui Eu acho que dá pra fazer Isso daqui a pouco Estamos aqui com um spell Mas eu vou querer Colocar isso daqui Rapaz Eu posso te dizer uma coisa Uma coisa que eu não tenho É paciência Já perdi tudo em MMORPG Eu não tenho mais Então quem vai fazer Um Dois Três Está aqui Todos os encantamentos Principais Que a gente vai precisar Viscosidade Spell Channeling Critical Damage Critical Chance E Rast Com isso É só a gente vir aqui Pegar os nossos equipamentos Novamente E começar a festejar Vamos lá Segura nosso capacete E a gente vai vir aqui Viscosidade Amplificação E Versatilidade Critical Chance Dano de crítico E dano de dano bônus Na nossa varinha Aqui mágica A gente vai ter velocidade Com Spell Rast E aumento de todos os tipos De dano Com Spell Channeling Com isso Tecnicamente Já está quase Full Damage Master E no caso A melhor varinha Que a gente pode utilizar É a A varinha Dessa varinha aqui Então vamos usar ela Que dá mais dano Próximo passo A gente vai precisar Da nossa poção Aqui de dano A gente tem a poção De Blood Endurance Mas ela tem Outra parente Blood Endurance E Blood Spell Power Vamos usar as duas Blood Endurance Blood Spell Power Eu não sei exatamente Os efeitos dela Eu não sei Talvez tivesse uma descrição Mas eu não consigo ver Qual que é a descrição Mas enfim A gente já está bem forte Mas tem uma coisa Que vai mudar Toda a dinâmica De nosso mago E o que que é Intens De RPG Eu gosto de chamar assim Mas no fato Aqui estamos falando Dos acessórios Que basicamente Muda completamente A interpretação De poder do jogo Por exemplo Se a gente for procurar Um anel A gente vai vir aqui Que tem muito anel Eu instalei todos os mods Então tem até mod aqui Que eu nem vou falar Tanzanite Ele te dá 15 de dano de frio 15 de sol E mais 10 de velocidade Esse daqui Que é o anel De jade Ele te dá 15 de dano De alcance De armas De longo alcance E 10 de velocidade De puxar o arco O ponto é A gente está atrás dele? Não A gente está atrás Dos anéis Que vem disso daqui Isso daqui Sabe o que que é Isso daqui? Sabe o que que é Isso daqui? Isso daqui É um precioso saque Basicamente Um saque precioso Que custa pra caramba Precisa de Baneterita Estranho do Nether E no caso O couro Mas o ponto é Se você Conseguiu botar a mão nisso Você tem uma grande chance De catar um int Que muda toda a sua build E pode simplesmente Deixar você Extremamente overpower Vamos abrir um aqui Pra ver quem te ganha A gente catou Um Polar Coldness Moleque 50% De poder de gelo 30% de velocidade Nasal feitiço 20% de dano crítico E 10% de chance De crítico Você tem noção De cun roubado A isso E se você ficar abrindo Olha o que a gente catou Esse daqui Dá 12 de vida Sabe qual que é a vida De um personagem padrão? 20 20 Esse aqui dá 12 E ainda por cima Dá mais 8 de proteção 20 É a proteção De uma armadura De diamante Completa Você tem noção Que isso daqui É basicamente Um peitoral de diamante Literalmente É um peitoral de diamante Só que no onde você coloca No teu pescoço Um peitoral de diamante Com o efeito De uma maçã dourada Encantada Só que é com o coração Que você regenera E se você ver aqui Você entendeu né? Agora uma coisa Está fazendo sentido Para você Planar manifestação 50% de dano A velocidade Crítico Só que isso daqui Não é um amuleto Isso daqui É um anel É um anel Que você coloca no dedo Vai sacar a melhor parte A gente coloca um anel Aqui na luva Ou a gente pode Colocar um anel Aqui na lateral Entende? Tem dois anéis Enfim O primeiro Into que a gente vai precisar É o nosso Vladiopulense 50% de dano de spell E os bônus padrões Que você vai ter No nosso colar 30 velocidade 20% de dano crítico E 10% de chance de crítico Vamos só testar antes O nosso DPS Vamos lá Pega o nosso livro Coloca aqui Com um único skill Bloodshower Olha a velocidade Que a gente derrota Os nossos inimigos Vamos sumonar um golem E vamos ver 100 de vida Olha como o golem Leva dano Eu pensava anteriormente Que a nossa classe Era uma coisa fraca Mas aparentemente Ela é muito É do quebrado Vamos pegar e tomar Nossas poções Porque a gente não tomou ela Agora a gente dá Os efeitos bônus E vamos ver Quanto dano a gente causa O golem mal dura Com a gente Então vamos deixar Mais forte Vamos vir aqui E eu quero pegar As habilidades E a gente vai Ativar primeiramente O nosso broad rain Sumon no golem O golem então O golem não tomo carinha Se ele levasse dano Mas parece que ele não Tá tomando dano Tudo bem Deixa eu ver se eu consigo Dar o dano nele 25 de vida Ah pouquíssimo O ponto é Vamos pegar aqui O nosso target Cadê o nosso target Rapaz Eu queria pegar Esse infeliz aqui Pra testar ele Ele leva dano 24 de dano É variando né De 10 a 24 Enfim Já viu que o dano Tá alto né Agora vamos equipar O anel Primeiramente Um anel no dedo Esse daqui Tá aumentando os danos É mas Era o critico E o dano Mas não era O dano de sangue Que a gente precisa Vamos colocar O outro anel E agora vamos colocar O colar E vamos ver O nosso dano Meu amigo Diz quanto dano Eu tô dando 25 a 50 Golem Me mostre o dano Velho 3 hit Num golem Um cavalo Meu Deus Caraca Não vou nem perguntar O que eles estão Querendo fazer Mas enfim Nosso dano tá alto Vamos agora Ixi Pera aí Colocar a poção De endurance A poção De spell Self-sacrifice Várias vezes E um Oligo Dois hits Num golem Dois feitiços Você tem noção Que isso foi Literalmente Duas runas Duas runas Você matou Uma vaquinha E teve Dois hits Em um golem E enfim Isso É basicamente O mais alto Patamar Que eu sei Que a gente pode Alcançar aqui Com feitiçaria O nível Mais blaster De dano Olha isso 69 de dano Você Ativa 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 Dano 100 Nossa Isso daqui Dá 84 Chuva Olha o dano Que a gente tem Isso é muito dano E o que ele vai fazer Pra testar o máximo dele Vamos tomar o Gordon Não Me manda On Harden Meu Deus Deus Do Céu Irmão Vamos ver Olha o dano Do self-sacrifice Irmão Olha o Harden Harden Você não é mais Um monstro Mais fora do Minecraft Eu sou um monstro Mais fora do Minecraft Vamos verificar Até numa forma Bem clara Pra ver Esse não tem nem difícil Vamos ver Quem que mata primeiro Dá o hit Ele matou antes Não é possível Esse vídeo Eu não vou nem Ele me matou antes Filha da mãe Eu odeio Cadê meus cajados Espera aí Vai Jeff Vai Jeff Vai Jeff Golem Filha da mãe Harden Lazarento Foi derrotado E esse é o poder Ai caramba O slime é forte Calma Calma O slime Calma O slime Mudo Calma Calma Ixi Eu usei o feito Se querer Eita Limpamos Menino Estar aqui Estar aqui Mas enfim Esse foi o vídeo Sobre a criação Do mago de sangue Mais forte Do Minecraft Enfim Vamos ver O que o Harden Dropa Ele dropa coisa boa Dropa bastante E entra até em outras Classes Que a gente pode ter aqui Que a gente poderia Explorar Porque É interessante É interessante Você ver várias Basicamente mecânicas Que você consegue Com os mods do Firebook Eles colocam Basicamente Uma variedade Tão grande De possibilidade De montar classe Que fica divertido E no caso aqui A gente já montou O mago de sangue Mais forte Mas é a classe Mais poderosa Provavelmente não Talvez a guerreira Seja Talvez o guerreiro Seja Por conta De outras mecânicas E outros mods Que a gente pode ter ligado Como o próprio Apoteoso Mas enfim Esse foi o vídeo Sobre o mago Poderosíssimo O mago Mais poderoso O mais poderoso Do mago de sangue Que já existiu No Minecraft Ou Não Depende de como A gente vai fazer Os vídeos futuros Porque talvez A gente volte Com mais classes Absurda Nesse mod De mago Porque agora Eu aprendi Como que monta Boide Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Amém.